Até hoje, em Goa, os profissionais, de fato, contavam-se pelos dedos da mão. Mas esta situação está prestes a mudar. E então, eu ouvi ela cantar e me deixei speechless e disse que isso é o que o TARJ Hotel precisa de suporte. Então, no dezembro de 2016 é quando nós realmente lançamos esse projeto e nós vimos um grande sucesso desse projeto durante o último ano. O que é Fado de Goa? São aulas de Fado, onde os alunos aprendem teoria de história, os instrumentos de Fado, quem foi Maria Savera, quem foi Amália, Fado tradicional, as regras das letras, as quadras, as redondilhas, aquelas coisas todas. Aprenderam isto tudo, além de cinco Fados. Tentamos ensinar Fados de diferentes. Então, temos o Tudo Isto é Fado, que é o nosso hino. Então, all the batches, todos vão aprender Tudo Isto é Fado. Aprenderam um Fado tradicional. Por exemplo, este grupo aprendeu Fado das Horas, que é uma quadra de Maria Tereza de Noronha. Outros grupos aprenderam Zanguei-me com o meu amor, que é Fado de moraria estilizado. Fado Canção, aprenderam um Fado de Coimbra e um Fado de música folclore, marchas ou vira, como Lisboa não sejas francesa, coisas assim. Este grupo tem dez aulas, de duas horas, uma hora de teoria, uma hora de canto, de cantar. E eles têm exames, têm um assignment. Então, cada aluno tinha um Fadista, que eles tinham que fazer um projeto sobre Fadista, história, CDs, os Fados mais conhecidos e fotografias e tudo. E fizeram um trabalho bonito. Sabíamos cantar, conhecíamos todos os Fadistas, mas eu não sabia a história do Fado, que é a Sónia ensinou a nós. Depois de ouvir a Sónia, a professora, cantar, foi muito bonito e eu queria cantar como ela, então, é por isso que eu escolhi o Fado. O que foi que na aula de música, nós tivemos um pequeno workshop com a Sónia. Ela nos contou sobre tudo sobre a Sónia Exótica e como eles organizaram esse curso. Então, no final, ela nos contou que se alguém pudesse registrar. Eu gostaria que ela vim. Nós temos treinado quase 200 estudantes. Nós tivemos inúmeras sessões de sessões de escolas, clubes, escolas. Nós tivemos quatro bactos de várias cidades em Goa. Nós tivemos um-on-one sessões com Sónia, masterclasses de estudantes, aprendendo o Fado de Sónia. Então, eu acho que é só estupendoso, o tipo de sucesso e reach que nós vimos nos últimos anos. Nós precisamos, além de cantores, pessoas que podem subir ao palco e cantar Fado, precisamos de pessoas em frente, quer dizer, precisamos do público que sabe ou conhece ou perceba alguma coisa sobre Fado. Não pode ser, assim, umas pessoas que não sabem nada e o cantor canta qualquer coisa e diz que é Fado. E, às vezes, não é. Então, we are trying to have both, the singers as well as the audience. E temos que ensinar os dois. Porque ainda em Goa temos pessoas de terceira idade ou pessoas que estudaram português, mas no futuro não sei. E, portanto, o futuro do Fado em Goa não é só de manufacture singers, mas também é de ter um público que sabe oferecer o Fado. Se possível, nós gostaríamos de começar a primeira casa do Fado em Goa. Nós não temos uma aqui, então nós estamos pensando em fazer isso no futuro. Quando eu comecei o Fado de Goa, foi a Sônia que nos ensinou cada e cada música com uma tradução para a música. Então, é quando eu aprendi, acho que, mais a língua do que eu aprendi na escola ou na minha segunda-feira. Eles tiveram um exame escrito com coisas que eles aprenderam da teoria nas aulas, para nós percebermos quanto é que eles aprenderam. É mais isso. E, afinal, eles tiveram um oral exam de cantar em frente de um panel que tinha uma pessoa que era expo de língua, então, que falava português ou um professor de português, um músico, para ouvir, e uma pessoa de hotel tais. Todos os alunos de todos estes debates cantam em frente deste panel e o panel depois escolhe alguns que vão ao segundo nível, que é o one-on-one. O que é o one-on-one? Eles escolhem pessoas que podem ser padistas, cantores, que podem cantar Fado. e aqueles alunos que vão, que são escolhidos, depois têm cinco aulas comigo, de duas horas, cada aluno, para melhorar deste nível até o nível onde eles podem cantar num palco, num concurso, num concerto. Então, é diferente. É, you know, polish them a little more. Breathing techniques, de cantar, de pronúncia, claro. Já trabalhamos com pronúncia nas aulas também. Então, isto é uma estrutura, the structure of Fado de Goa. So, the idea is to create many more Sonias in Goa. You know, and Sonia and I joke about this, that we'll be happy the day, you know, Sonia feels she's got competition in Goa. So, that's what we want to achieve. You know, we want, I think most importantly, we want Fado to be accepted as a part of our Goan heritage. We want not only the society at large, but also the government to support this in a lot of ways. It's something which is unique to Goa. So, I think there's various levels we can work at, you know, with Fado just as a form of music. So, I think the sky's the limit. Obrigado.